A CIDADE NO BRASIL Itália, julho de 1849. Cercado por austríacos e franceses, o exército italiano entrega os pontos e Roma se rende. O comandante das tropas, Giuseppe Garibaldi, não aceita rendição. Contra tudo e contra todos, junta quase 4 mil homens dispostos a morrer pela pátria e deixa a cidade para enfrentar 40 mil inimigos. Seu lado, sua mulher, a brasileira Anitta. Eles se conheceram há 10 anos em Laguna, no litoral de Santa Catarina, onde Garibaldi chegou como um dos comandantes da Revolução Farroupida. Logo depois, Anitta deixou a cidade para lutar ao lado do Sul. Moraram no Matapera, no interior do Rio Grande do Sul, em Montevideo e em Nice. Ao saber que a República Italiana estava com seus dias contados, Anitta deixou para trás os três filhos pequenos para juntar seu marido no quartel-general de Roma. Quando ele convocou os italianos dispostos a seguir a luta, Anitta cortou o cabelo, trocou o vestido pelo uniforme de soldado e voltou a ser uma guerrilhera em fuga, viajando de noite e se escondendo de dia junto ao pequeno exército comandado por seu companheiro. Bom, Anitta, obrigado por você estar aqui. Eu queria começar com uma pergunta que é a seguinte. Você está grávida, tem três filhos pequenos, o Menotti vai fazer nove anos, a Rosita tem cinco e o Ritioti com dois. E por que mesmo assim você resolveu ir para Roma sabendo que a cidade estava em uma situação crítica? Eu preciso fazer uma correção aí. Na verdade, a minha filha não se chama Rosita, a minha filha se chama Teresita. Eu tive sim uma filha, a Rosita, mas ela infelizmente faleceu quando a gente ainda estava em Montevideo. Eu tenho sim três filhos, Menotti, Teresita e Ritioti. E os três estão, muito bem cuidados por uma família de amigos. E eu decidi ir até Roma porque o Garibaldi precisava de mim. Eu tenho certeza absoluta que ele precisava de mim. E os filhos estão bem cuidados? Nenhum problema. E o Garibaldi aceitou isso bem, numa boa? Na verdade, eu não pedi permissão. Não perguntei antes. Não é? Fiz a viagem. Se perguntasse, ele diria não. Diria não, numa tentativa provavelmente frustrada de tentar fazer com que eu ficasse. Eu iria de qualquer maneira e ele sabe disso. Sabe disso. Mas eu acho que ele, no fundo, acabou gostando. Porque quando eu cheguei, a expressão que ele manifestou diante de todo mundo foi de bastante orgulho por eu ter chegado até lá. Então, ele estava no quartel general de Vila Espada. O que ele disse para você? Quando eu cheguei? Sim. Ele, na verdade, não disse... Ele veio ao meu encontro e me abraçou muito fortemente. Abriu o abraço para todos os companheiros e disse muito bem, temos Anitta, minha mulher, aqui. Agora temos mais um soldado. Agora, como é que você conheceu o Garibaldi? Na verdade, não fui só eu que conheci. A cidade toda conheceu. A cidade inteira de Laguna conheceu. Quando ele chegou, junto com outros companheiros. Sim, mas aí ele não sabia da sua existência. Não, não, sabia ainda, não é? Mas como a cidade também era pequena, toda a cidade, eu creio, veio receber estes heróis que apareceram no porto, não é? E eu estava lá. Eu achei Garibaldi muito bonito. Ele se destacava, dentre os outros companheiros, também heróis. Não só pela beleza, mas também porque havia uma certa tristeza naquele homem, sabe? Eu não sei. Me chamou a atenção. Sim, havia. Depois eu soube, ele mesmo me contou, que ele havia perdido um grande companheiro, muito recentemente. Por isso a tristeza, naquele momento. Era um momento de alegria e tristeza para ele, digamos assim. Então, dias depois, dois dias depois dessa história, Garibaldi apareceu na sala da minha casa. Como? Ele apareceu. Olhou para mim e me disse uma frase que eu, naquele momento, entendi que a escolha da minha vida seria muito importante se eu a fizesse naquele momento. O que ele disse? Ele, sem saber sequer o meu nome, olhou para mim e disse, você tem que ser minha. Mas ele falava português? Não, não falava português. Era um português meio italiano, misturado com francês, misturado com muita coisa. Mas eu entendi perfeitamente o que ele queria dizer. Mas você era casada naquele momento? Não. Como não casada? Tem um documento, uma certidão de casamento ali. Veja, na verdade, essa história já me causou muitos problemas, sabia? Mas, na verdade, eu não era casada, casada. Eu fui prometida a uma pessoa. Mas teve um casamento na igreja? Sim, houve um casamento. Houve, mas eu tinha 14 anos. E a gente tinha sido prometido um para o outro. Então, não posso dizer que foi uma escolha ou que foi um casamento. E logo quando eu me causei com Garibaldi, logo depois, eu já tinha o atestado de óbito de Manuel. Então, não é um problema. E um mês e pouco depois, você estava a bordo do Rio Pardo, esse barco pequeno, navegando ali pelo litoral sul. Você capturaram dois barcos e acabaram indo parar na baía de Imbituba, aquela antiga armação de caça-baleia no litoral catarinense. Ali, vocês foram atacados por três barcos. No começo da luta, o que o Garibaldi disse para você? O Garibaldi disse para mim assim, para que eu fosse para o fundo do navio, para ficar lá protegida. Para o porão do navio? Para o porão do navio, é. E eu fui. Eu fui, mas eu não fui para ficar protegida, não. Eu fui para atirar aquelas pessoas que estavam lá, se escondendo do que estava para vir acontecer, sabia? E conseguiram escapar. Conseguimos escapar, milagrosamente. Então, agora no dia 15 de novembro de 1839, quase dez anos atrás, a Esquadra Imperial atacou Laguna. E o Garibaldi usou os barcos para atirar os soldados farrapos de lá, porque a desvantagem era muito grande. E eu sei que ele estava no alto de um morro quando começou a batalha. E você estava dentro do rio Pardo. O que é que você fez? Qual foi a sua reação? Eu estava ali a bordo do navio, ele não estava, era preciso fazer alguma coisa. E eu, então, mirei o canhão do jeito que eu tinha visto ele fazer, e as outras pessoas que eu tinha visto fazer, mirei do jeito que eu consegui e atirei. E aí, então, logo ele desceu e me ajudou a fazer o que eu estava fazendo, e pediu para que eu fosse procurar ajuda com o Carna Barro, que era um outro comandante ali dos farroupilhos. Então, ele falou, vá procurar ajuda com ele, peça reforços. Pega esse barquinho, esse bote, vai procurar reforços. Mas eu também não fui. Não fui, eu fiquei lá. Mas vocês conseguiram safar e retirar-se de laguna. Conseguimos. E foram parar numa outra batalha, que é a Batalha de Curitibanos, no dia 12 de janeiro de 1840. E ali você foi presa. Como é que aconteceu essa prisão? Na verdade, eu fui presa porque eu fui um pouco imprudente. Eu podia ter saído antes. Eu percebi ali que tinha um lugar onde eu podia sair com um cavalo muito facilmente, mas eu não quis sair. Eu achei que, de alguma maneira, aquilo pudesse reverter, então eu não queria simplesmente fugir. Quando eu percebi, eu já estava completamente cercada. Mas mesmo assim, eu estava a cavalo, então eu tinha uma certa vantagem. Mas aí, eu recebi um tiro no cabelo, que fez assim... Eu comecei a sentir medo quando vi esse tiro passar. E o outro tiro matou o cavalo. O cavalo caiu, eu caí com ele. E aí eu entendi que não havia muito a fazer, senão aceitar que estava sendo presa, que estava sendo capturada, e aceitar, por enquanto, aquela condição. Foi quando você soube, ou pelo menos te contaram, que o Garibaldi teria morrido. É, ali eu soube. Me disseram que o Garibaldi estava morto. O que é que você fez? Então, no fundo, no fundo, eu sabia que não estava. Eu não sei explicar o que é isso, mas eu me apavorei mesmo assim. Pode ser que eu estivesse enganada. E ali foi muito difícil, porque o chão tinha chovido, também estava muita lama, né? Então, de longe, a gente não percebia muito. Parecia que a lama é que tinha muito formato, mas, na verdade, chegando perto, dava para perceber que quase não havia espaço entre um corpo e outro de tantas pessoas mortas que estavam ali. E eu fui revirando, um por um, procurando o Garibaldi. Eu só procurava mais aqueles que tinham um cabelo parecido com um dele, o loiro. Mesmo assim, eram muitos. E eu fui revirando, olhando nos olhos daqueles que tinham morrido, muitos ferimentos. Não encontrei ninguém que estivesse vivo. Foi muito difícil para mim. Mesmo tendo certeza que o Garibaldi não estava morto, foi difícil se deparar com essa possibilidade. Aí, quando eu já estava quase no final, ali, faltavam uns poucos corpos, eu olhei para trás e vi os soldados que estavam cuidando de mim, que estavam completamente bêbados. E longe. Então, eu calculei um pouco, ali estava a entrada da floresta, eu calculei um pouco a distância, tentei me desviar um pouco do caminho para ver se eles prestavam atenção e não prestaram atenção. Então, quando eu tive a absoluta certeza que Garibaldi não estava ali, eu fugi. E você reencontrou o Garibaldi? Sim. Em seguida? Sim, em Lages. Em Lages. Oito dias depois. E como é que foi esse período em Lages? Foi um dos poucos momentos de tranquilidade nesse começo de vida, né? É, foi. Mas foi curto também, né? Foi bastante curto. A gente teve um pouco de sossego, mas não tanto. Foi ali que nasceu Menotti. Então, uma pequena casinha em São José das Mostardas. Sim, São José das Mostardas já. Exatamente. E nessa ocasião, a casa onde você estava foi atacada por um chefe imperial, né? Foi. Famoso pela sua truculência. Sim, truculência e pela sua aparência também, digamos assim. Ele se chamava Moringue. Era um apelido, Moringue, porque ele tinha as orelhas muito largas e grandes, assim. Tinha uma cara de moringa. E ele, não só isso, ele era assustador porque ele aparecia muito rapidamente nos lugares. O embate que ele resolvia ter, ele vencia. Porque ele era muito ladino. E o que você fez quando houve o ataque? Então, quando eu percebi que aquilo estava acontecendo, o Garibaldi não estava, tinha ido comprar o enxoval. Eu rapidamente peguei o Menotti, o bebezinho. Doze dias ele tinha. Doze? Doze. Doze dias. E peguei, subi no cavalo, coloquei assim uma coisa como uma pequena rede, porque eu fiz um pano assim. Coloquei ele em cima do cavalo e fui embora. Fui embora, não esperei. Não esperei ver o que ia acontecer por ali, mas deu tempo de fugir. Finalmente vocês resolveram ir para o Uruguai. O Garibaldi, nesse momento, deu uma trégua nessa vida de lutas e vocês foram para o Uruguai. E quando vocês chegaram a Montevideo, o que você viu da cidade aqui, certamente era bastante diferente de Laguna, né? Era muito diferente. Era muito diferente. Era bonito. Montevideo é uma cidade linda. Porque tem também já uma certa vida cultural, tem teatro lá e eu vi um monte de coisa muito bonita. Música, ópera, sabe? Eu vi umas coisas lindas ali. Onde a gente foi morar, que era uma rua importante, a KG 25 de Maio, né? A KG 25 de Maio, né? Isso. Ali era uma rua importante que tinha lojas de tecidos, chapéus. Havia gente que já tinha um outro tipo de vida e era uma cidade muito bonita. Inclusive, um dia eu fui ao teatro e eu conheci um pintor retratista que fez um retrato meu. Quer ver? Eu guardo aqui. Eu vou dar depois para os meus filhos antes que eu acabo perdendo. Olha. Ah, que lindo. Super bonito. É o Galino, não é isso? Galino, sim. Gaitano Galino. Que era o pintor mais renomado da cidade. Sim. E Garibaldi começou como professor lá. É, ele conseguiu ser professor, um professor meio... Porque ele também não falava ainda um português muito bom, mas ele foi um ótimo professor de matemática. No dia 26 de março de 1842, você e ele se casaram na igreja de São Francisco de Assis em Montevideo. Como é que é possível casar uma pessoa que já era casada? Não, eu não era casada. Aquele papel não vale nada. Sei. Não é que não vale nada, mas não era um casamento. Não era. É melhor a gente deixar assim. Mas alguém deve ter ajudado vocês, tá certo? Sim, muito. Na verdade, ajudou e atrapalhou, né? Porque pra gente... Por que eu precisava casar novamente se eu já estava casando... Quer dizer, deixa eu reformular. Por que eu precisava casar com Garibaldi? Nós já éramos marido e mulher há muito tempo. Já tínhamos um filho. Eu não achava nenhuma necessidade disso acontecer. Mas a dona da casa onde a gente alugava os cômodos fez questão que a gente casasse porque ela achou que a situação das crianças não era legal se a gente não casasse. Então, a gente resolveu casar mesmo assim. Tivemos, sim, a ajuda de um padre que aceitou, sem que eu estivesse ali com o atestado de óbito daquela pessoa pra quem eu fui prometida casamento. Então, o Abad também, que era da escola do Garibaldi, ajudou ali, influenciou e a gente fez um casamento. Houve testemunhas, inclusive, no casamento. Teve uma senhora que fez o papel, fez de conta que era minha mãe ali no casamento, né? Pra que eu pudesse ter algum familiar, digamos assim, pra que também o escrivão do casamento não achasse estranho eu não ter nenhum parente ali. Enfim, nos casamos e tudo bem. E a Lua de Mel não durou? Ele recebeu o convite pra ser o comandante da esquadra uruguaia pra enfrentar os argentinos. Sim. Mas, dessa vez, você não foi com ele. Por quê? A história lá, em Montevideo, contra a Argentina, contra os roças na Argentina e o Uruguai dividido não era muito simples. Não era uma coisa que podia contar com coisas improvisadas, como a gente teve muitas vezes. Era muito complexo. Era muito armamento. Havia até outros países envolvidos nessa história. Então, eu fiquei. Era muito mais oficial, digamos assim. E eu acabei ficando em Montevideo e cuidando da minha família. Sim. E foi nessa ocasião que você perdeu sua filha. Foi. Como é que foi? Tem uma febre que acontece e a gente não consegue fazer nada contra ela. e a Rosita já era pequenininha, já era magrinha. Por mais que a gente fizesse ela comer, ela até comia, mas ela não ganhava peso. Ela... E aí eu fiz de tudo que eu pude, mas não consegui. E como é que foi a sua chegada na Itália? Em Gênova? Foi... Foi muito bonito. Foi muito bonito. Porque quando eu vi de longe, não sei se você já esteve em Gênova, no Porto, tem assim uma passarela muito grande, larga assim, e aquela passarela alta estava cheio de gente, cheio, cheio, completamente lotada de gente. E as pessoas cantavam e trouxeram uma bandeira da Itália para mim, sabe? Muita gente assim, muito feliz de a mulher de Garibaldi ter chegado ali com seus filhos. E você foi para a Nice depois. Fui para a Nice. Foi também bem recebida, menos pela mãe do Garibaldi. Por quê? Veja, mãe, sogra. Teria sido um ótimo encontro, se fosse um ótimo encontro eu teria me surpreendido. Mas eu me lembro, só uma conversa no meio, eu me lembro que uma vez ele me escreveu uma carta dizendo você sabe que eu sou um filho da tempestade. E assinou a carta. E eu falei, ué, por que ele escreveu isso? Aí depois eu ouvi a tempestade. Não, eu estou brincando. Mas quando eu cheguei em Nice, sem dúvida, encontrei, fui muito bem recebida pela população dali também. Afinal de contas, Garibaldi tinha nascido ali. Então as pessoas daquela cidade queriam que Garibaldi voltasse para ali. Agora, e como foi a volta de Garibaldi? Como você reencontrou-se com ele? Então, eu soube que ele estava chegando. Cada barco que apontava ali as pessoas achavam que era ele. Era impressionante. E aí, mais ou menos, eu fiz as contas e naquele dia eu soube que ele estava chegando e o porto se encheu de novo. Foi muito bonito. Dessa vez tinha música, música mesmo. Música de muito boa qualidade, assim. E eu estava lá esperando como todo mundo, mas eu não aguentei. Eu peguei um bote, um barquinho, e resolvi encontrá-lo lá no navio mesmo. Eu não esperei que ele chegasse à terra. Até porque eu sabia que se ele chegasse à terra, não ia conseguir nem chegar perto dele. Tamanha quantidade de gente que queria conversar com ele, pegar em Garibaldi, saber que ele existia de verdade. Ele foi como um jurado de morte e voltou como um herói. Mas você acabou ficando em Nice e ele seguiu adiante para a luta, não foi? Sim. E quando você chegou lá em Vila Espada, a situação já estava perdida, não é? Já. Quando o Roma caiu, Garibaldi queria que você voltasse para Nice? Então, esta foi uma conversa muito difícil que a gente teve. Na verdade, ele não queria que eu voltasse para Nice imediatamente. Ele queria que eu ficasse em Roma. E ele queria continuar. E ele queria continuar. Porque ele queria ir junto com as pessoas que ele conseguiu arregimentar. Ele queria ir para Veneza. Porque Veneza ainda estava livre. Ainda tinha um pensamento que poderia dar frutos ali e conseguir a unificação da Itália. Então... Mas eu disse, não, eu não vou ficar aqui. E também não vou para Nice. Eu vou com você. Estou aqui. Muito bem. Vamos a perguntas da plateia. Anitta, como você se sente hoje? Uma mulher de um militante ou uma mulher militante? Eu posso ter começado como uma mulher de um homem revolucionário. E à medida em que fui convivendo com aquelas pessoas e ouvindo o que Garibaldi dizia e vendo a necessidade que aquilo tinha, a importância que há em melhores condições mesmo na liberdade, essas ideias também passaram a ser minhas. E eu passei a contribuir com isso tudo também, sabe? Claro, eu sou uma mulher de um revolucionário e sou revolucionária também. Quando você encerrar a sua militância, o que você pretende fazer? Como é que você vislumbra o seu futuro? Não sei. Não sei. Primeiro que eu acho que essa coisa ainda vai longe. Porque chegar em Veneza é só o começo, sabe? Eu não sei se isso vai terminar a tempo de eu conseguir realizar ou sonhar com alguma coisa diferente disso. Eu não sonho, não, com nada diferente disso. Isso já é a coisa, sabe? É muito importante estar onde eu estou. Meus filhos estão bem cuidados. Eu sei que o filho da tempestade não vai ter uma casinha quietinha para viver com a sua esposinha. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que eu nem vou querer isso também. Eu não faço sonhos. Eu acho que eu estou vivendo isso, sabe? E acho que isso ainda vai longe. Vai longe. E você tem medo da morte? Olha, não. Não, não tenho. Por quê? Carregando um filho na barriga, no meio de uma guerrilha, cercada de inimigos? Eu nunca pensei sobre isso. Mas não tenho. Não tenho. Porque me parece que o que eu estou fazendo ao lado de Garibaldi é uma coisa tão importante. Isso me faz tanto sentido. Me faz sentir uma pessoa tão importante que está mudando. Tanta coisa que não serve mais, assim. Porque eu acho que, talvez, se eu morrer amanhã, a vida que eu tive curta de 28, 29 anos, digamos assim, é muito mais do que a vida da minha mãe inteira, mais a da minha avó e mais a do meu pai junto. Porque o que eles fizeram? Eles ficaram se debatendo com as condições de vida. Eu não. Eu vi tanta coisa. Tenho tanta coisa para ver ainda. Eu tenho os três filhos para cuidar, sem dúvida, mas eles já viram muito de nós dois em ação. Eu tenho certeza que, se eu faltar para eles, a falta não vai ser falta de uma mãe que existe concretamente na vida, sabe? Então, eu não tenho medo, não. Não tenho. Eu só estou esperando melhorar um pouco e eu vou de novo pegar a estrada e vou para lá. Obrigado, Anitta. De nada. Obrigado, gente. O que é que eu vou fazer? Eu até metabolism referencial para fora. Masimagora Conceição aparte-num. Então, eu sei que eu vou fazer umainstallatização. Bem, que serve. 这个 velo em todo o uh-moço. Amém.